De acordo com a cultura popular, 13, sexta-feira, 13, dia de azar. Mas aqui no Hospital São Vicente de Paulo, hoje, deputado de seu, parece que é o dia de sorte para todos nós. Sim, com alegria e com muita emoção que eu participo dessa solenidade de doação do terreno para a Fundação Cristiano Varela para, ao lado, naquela posse, ser construído a nossa obra de implantar a oncologia em UBAR. Um processo que há oito anos nós estamos correndo atrás, um processo que nós devemos ao Munir Jacó, que por sinal, hoje, na assinatura da escritura é o seu aniversário, vai ficar marcado a participação dele em colocar isso na minha cabeça, para que nós pudéssemos juntos trabalhar, 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 e agora colher os frutos de atender filho de Deus. Eu contei uma historinha ali, vou contar outra historinha aqui. Sodré, em dezembro, meus filhos me apertaram para eu fazer exame. Então, marca que eu vou fazer. Eu fui fazer e deu o meu PSA com cinquenta e sete. Quando o normal é cinco, já é muito. Muito alto. Bom, então, esse cara apavorado, fui fazer uma biópsia, cinquenta e sete. Eles marcaram para mim em São Paulo, fui para lá, em janeiro. O médico me mostrou um pequeno grão de arroz dentro da minha próstata. Qual que é a salvação e que Deus me puxou a orelha? Que estava do lado de dentro, não arredou o pé, não saiu. E nós, com o médico, doutor Miguel Cirúgio, tiramos. E Deus me deixou aqui mais uns tempos. Me deixou aqui mais uns tempos, exatamente para mim concluir esse projeto da Oncologia e UBAR. E mais ainda, eu joguei meu mandato tudo nisso. Que eu prometi o povo de UBAR, a Oncologia e a UENG. Que agora eu vou correr atrás do resto da UENG. Muito bem. E, nada mais, nada menos, eu tenho hoje uma obrigação moral de completar esse grande projeto. E tanto isso é verdade que esse projeto tem o nome do meu pai, Odete Arantes Ribeiro. Com muita honra e muito orgulho. E vai fazer o que, senhor André? Servir filho de Deus. Ajudar filho de Deus. É a única coisa que eu penso nessa vida. E por isso que estou eufórico. Por quê? Olha, senhor André, você é bem experimentado, você é um profissional excelente. É um profissional da nossa imprensa. E vai examinar o que eu vou te falar. Quantos filhos de Deus não podem pagar aquele exame preventivo? E quando ele acorda, ele está no final, já ocupou o corpo dele todo e já está levando para o outro mundo. Quantos? Agora, com essa oncologia UBAR, quantos filhos de Deus vão poder ir ali e fazer o exame preventivo e salvar? Porque no início é tudo fácil. Mas num determinado momento da vida, ou do problema, ele é irreversível. Ele não tem solução. Aqui. O meu teve solução. Para mais uns tempos. Vou ficar mais uns tempos aqui. Com muito orgulho. Com muita honra. E com muita graça de Deus e de Nossa Senhora Aparecida. Para poder fazer isso. Levar na sua casa. Levar a você. O direito. De fazer o exame preventivo. Porque se você fizer o exame preventivo, você está salvo. E essa é a minha missão nessa terra. Salvar filho de Deus. Ajudar filho de Deus. Não tem interesse particular mais em nada. Não quero nada. Quero só servir filho de Deus. E isso é que eu faço. E uma coisa. Para todos os ubaenses. Todos os que estão aqui. Hoje, na hora do almoço, até falei para o meu irmão Carlos que está ali. E vou falar para você. E vou falar para todos. Você, durante os dias, você vai fazer uma coisa. Todos, de um modo geral. Não esquecer disso. Obrigado, papai. Obrigado, mamãe. Obrigado, papai. Obrigado, mamãe. Eu faço isso todo dia. Cem vezes por dia. Porque é a coisa mais sagrada que a gente tem. Obrigado, papai. Obrigado, mamãe. Está aqui o meu sucesso. Está aqui o sucesso desse projeto. Que daqui cem anos vamos falar. Na nossa passagem aqui nessa terra. Cem anos vai ficar marcado aqui. O Instituto Odete Arantes Ribeiro. Atendendo o filho de Deus. Nada de politicagem no meio. Nada que não for ajudar, filho de Deus. Meu tempo está vencendo. Meu tempo está esgotando. Mas ainda tenho força de um menino. E corro de manhã, de tarde, de noite. E não tenho medo de correr. Porque papai é obrigado, mamãe é obrigado. Me dá uma força redobrada. Janeiro, fevereiro e março. Muitos estão me perguntando. Cadê o Odisseu? Cadê o Odisseu? Não tem segredo. Eu fiquei, fiz a minha cirurgia. E fiquei de repouso absoluto. Ordem médica. Para eu poder chegar aqui hoje. E estar também realizando o nosso sonho. O sonho que é seu. O sonho que é de todos. O sonho que é de filho de Deus. Trazer para o bar a oncologia. É complicado. É difícil. Mas quando tem a bênção e a proteção da Nossa Senhora Aparecida, tudo é fácil. E você sabe do meu respeito que eu tenho por você. Da minha amizade que eu tenho por você. E eu nunca questionei você e nada. Até quando você pergunta. Odisseu, essa oncologia vem ou não vem? Eu te respondo com carinho. Calma que vai vir. Por quê? É também a sua obrigação me questionar. É também a sua obrigação como repórter. E como um grande homem da imprensa de UBAR. Me questionar. E me perguntar. Por que está demorando? Está demorando? Porque primeiro, tem que fazer um projeto. O projeto custou 100 mil reais. Depois, aprovar o projeto. Que é uma dificuldade tremenda. Hoje o projeto está aprovado. O dinheiro será liberado terça-feira para a conta da fundação. E nós vamos marcar o início das obras. Sauder. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos proteja. Que Deus me dê muitos anos de vida para ajudar a filha de Deus. Não quero mais nada nessa vida. Muito obrigado. Que Nossa Senhora Aparecida nos proteja. Então a notícia hoje é que é esta. Foi doado um terreno aqui na Vicente Leite. Esquina com Nossa Senhora da Saúde. Do hospital para a fundação Cristiano Varela. A fundação agora se incumbe da construção das obras. E o deputado e os demais deputados que gostam de UBAR. Vão se encarregar de colocar verba nas emendas parlamentares. Para que a coisa possa acontecer. Não só lá. Mas como também sanear aqui as questões que estão pegando. Olha, a fundação, na verdade, é parceira. Eles vão fazer a obra porque eles têm toda a equipe deles. Mas o recurso que a gente está liberando sou eu. Não tem um recurso da fundação. O recurso é nosso. O trabalho é deles. Quando for montar aqui o equipamento deles e o pessoal é deles. Essa é a parceria com a fundação. Mas o recurso que a gente está trazendo sou eu. Igual vai liberar 3 milhões de reais aqui para o hospital. Mas quem buscou fui eu. Deputado, alguém pensou, por exemplo, na hora da fundação contratar. Alguém pensou em contratar pessoas de UBAR? Ou eles podem trazer também de Murié? Olha, esse detalhe. Primeiro, nós não tivemos nem essa oportunidade de perguntar. E o que eu quero é a obra. Se a obra vai ser feita pela fundação. Eles que tomam conta da obra. Eles que trazem a obra. Eu vou cobrar a obra. Agora o resto não. Quem vai fazer, quem deixou. Eu digo os profissionais que vão atuar dentro do hospital. Ah, dentro do hospital, os funcionários. Eles vão trazer e talvez nós possamos, talvez não. Nós vamos contratar alguém aqui de UBAR que seja competente nessa área através da fundação. A palavra final é da fundação. Mas é claro, se tiver algum profissional e tem competente aqui em UBAR, eles vão contratar aqui. Isso é bem claro e bem inteligente. Trazer um de lá para cá é mais caro do que contratar um aqui. Vamos ficar na torcida para que as pessoas não necessitem desse trabalho. Mas se necessitar, o primeiro passo foi dado. Deputado, muito obrigado. Parabéns para todos. Obrigado a vocês. Obrigado ao povo de UBAR. Muito obrigado ao povo de UBAR por ter me dado esse mandato de quatro anos. Vocês são responsáveis do que eu estou fazendo. Vocês são responsáveis de me colocar lá. Porque não fui para lá para brincar. Não me interessa. Não troca a Sônia pela Assembleia. Fui para lá para isso. Para trazer para o UBAR. Buscar aquilo que o UBAR tem direito. Ainda tem muita coisa. Mas é cada um a sua vez. E eu também não sou um super-homem que vou conseguir tudo de uma vez só. Mas que nós vamos conseguir? Vamos. Que nós vamos fazer a diferença? Vamos. Mas vocês são responsáveis. Quem me pôs na Assembleia foi vocês. Quem me deu essa oportunidade de trazer a oncologia e marcar a minha passagem nessa terra foi vocês. Obrigado ao povo de UBAR. Obrigado ao povo dessa região toda. Que me elegeu, que me respeita e que gosta da gente. Muito obrigado. Deus lhes pague. E vamos para frente com a bênção e a proteção de Deus.